Música Meu nome é Mirtha Miriam Jeffenbach, tenho 57 anos, vai fazer 8 anos que eu sou agente de saúde. Eu gosto de fazer o meu serviço certo, não gosto de fazer nada errado, tipo mentir, eu fiz 10 visitas, eu não fiz o resto porque estou com dor de barriga, não gosto, eu gosto de fazer tudo certinho. Música Ela chega, ela senta, ela conversa, eu posso confiar nela, perguntar as coisas, ela não é, porque só eu e meu esposo, né, aqui. Então eu tenho que saber tudo direitinho. Se daí tem o medicamento dele, ele tem o meu. Então eu tenho que saber tudo. Música 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 Adoro ainda na rua, adoro, eu sempre tenho um caso para contar, né, esses pacientes, sempre contam uma coisinha para a gente. Aí a gente aprende também com eles, eles aprendem com a gente, né, e a gente aprende com eles, eu aprendo muita coisa. Música Música